A minha cara é fechada Pra manter o pepinho de banheiro Tem que colocar o pepinho de rolê na papel Dá uma prata na base pra fuga de peixe Entra na mente, tenta pra gente Dá uma ideia que hoje tá carente Eu já nego qualquer tipo de perete a rato pro pente